Temos três intérpretes e tradutoras aqui de francês. Sylvie de Roque, além de francês, também tradutora de turco. A Juliana Vermelho, a Sandra, a Mônica e eu. E as pessoas vão chegando aqui na live. Alguns dos nossos colegas foram seus alunos também, viu? Todo mundo falou, uau, como que vocês conseguiram essa entrevista aí? Que incrível, porque realmente a nossa profissão, tradução e interpretação, ela exige um conhecimento. Só que o conhecimento do intérprete, Erika, não sei se você tem contato com intérpretes, o nosso conhecimento às vezes é meio aquela coisa que entra e sai, entendeu? Que a gente estuda tantos assuntos que nem sempre a gente retém. Diferentemente de um tradutor que mergulha ali no conteúdo, passa horas conhecendo o autor ou conhecendo o mundo que rodeia toda aquela história. Então, o intérprete, eu me sinto assim, um pouco, tipo, entra a informação e sai, às vezes muito rápido. Retém um pouco, claro. Mas, então, eu acho que nós vamos começar, né, Mônica? Já estamos lá no Facebook, na realidade, né? E eu acho que nós queremos que você fale, né? Porque nós somos suas ouvintes aqui, apaixonadas por literatura, pelos livros, pelo conhecimento, pela educação, pela arte, música. E eu, especialmente, apaixonada pela América Latina. E eu te vi numa entrevista com o Conde, e eu fiquei, assim, apaixonada por você, como ser humano, né? Por tudo que você carrega, por ter um brasileiro como você, sabe? Porque, para a gente, o conhecimento é muito importante. E eu tenho esse amor pela América Latina. Eu sempre, eu ouvi o Lula falar uma vez sobre essa coisa de olhar para os lados, né? Olhar para a África, olhar para os países do Sul. E eu acho isso incrível. Então, eu me senti muito, assim, ligada no que você falava. Eu falei, nossa, o dia do escritor tem que ser o Eric Nipomussemo. Mônica, por favor, consegue aí uma entrevista com ele. Então, gostaria muito que você se apresentasse, falasse sobre você, e depois a gente vai fazer perguntas, tá bom? Um grande prazer. Obrigada por aceitar, Mônica. Obrigada por conseguir o Eric Nipomussemo nesse dia tão importante, dia do escritor, e o Eric, além disso, é um super tradutor, gente. Vamos lá. Bom, eu que agradeço o convite. E acho meio complicado. Opa, isso aqui não tem como eu tirar. É o meu computador quando eu entro e-mail. Não tem problema, não tem problema. É, eu acho meio complicado. Eu quero falar de mim. O que eu posso falar de mim? Sou torcedor do Fluminense. Dirijo bastante bem, sou um motorista veloz, cozinho bastante bem. Como nunca nenhuma quadrilha me ligou dizendo, escuta, vamos fazer amanhã o Itaú do Botafogo ou o Itaú de Copacabana? E ninguém nunca me chamou para ir trabalhar num restaurante. Não me restou outra coisa na vida que escrever e viver disso. Eu comecei a escrever muito cedo, no colégio, 15, 16 anos. Comecei a trabalhar em jornal aos 17. Faz muito, muito, muito tempo. Estudei no Dante Alighieri, em São Paulo, não é? Estudei no Dante Alighieri. Foi o último colégio onde eu estudei. Eu me lembro que escrevia poesia. Cheguei a ganhar um prêmio na Folha de São Paulo, quando eu tinha 16, 17 anos. E minha mãe cometeu o erro de guardar aquelas poesias. E me deu, alguns anos atrás, e eu li. Eram péssimas, eram esposas, um horror. Comecei escrevendo contos, também garoto, 17, 18 anos. E eu me lembro que eu mandei dois ou três contos. Agora eu não me lembro para que jornal, para o suplemento de que jornal. Realmente, eu não me lembro. E foram amavelmente devolvidos, dizendo para eu copiar menos o Ernest Hemingway. Nossa! O meu começo literário foi meio catastrófico. Sobre o que você escreveu nessa época, assim, tão jovem? Sobre o quê? Você lembra? Os contos? Ah, eu lembro. Era um pastiche do Hemingway, que era o cara politário da mulher. Era uma bobagem. Sim. E aí eu fiquei escrevendo muito para jornal. Em 73, com a minha então e atual companheira, a gente era morada há 50 anos e meio, a gente resolveu ir embora do Brasil e fomos morar em Buenos Aires. E eu sempre digo que a minha vida é pautada pelo acaso. Eu me lembro que o Fernando Gasparian, que era dono do jornal Opinião, grande empresário brasileiro, me encomendou de levar para um jornalista uruguaio, chamado Alberto Carbone, um envelope com documentos. Naquele tempo, a gente conspirava até com envelope. Como Marta e eu fomos embora do Brasil de navio, a gente sabia que a alfândega era muito menos rigorosa. Fomos num barco clássico, Eugênio C, que já não existe mais. E eu levava duas coisas complicadas. Esse envelope do Gasparian e um envelope que um português comunista me deu para eu entregar para um editor em Buenos Aires e que eu podia ler. E eu fui ler e não entendi nada. Era um poema de um tal de Pedro Casaldáliga, que só em Buenos Aires... Eu tirei o livro dele do Brasil. Só em Buenos Aires eu descobri quem ele era, porque, apesar de trabalhar em jornal, a censura da ditadura era feroz. Casaldáliga era proibido de ser mencionado, não existia. Muito bem. Eu levei o envelope que correspondia ao carbone que o Gasparian me deu. Ele examinou tudo, conversamos sobre o Brasil. Eu quero dizer que nunca pertencia a nenhum movimento organizado. Eu sempre fui um... Como é que chama isso? Sem controle, não organizado. E, quando terminou, era evidente informação muito complicada sobre o Brasil, tortura, etc. Acabou aquela conversa, a gente ficou sem assunto. E ele me disse, vem cá, um compatriota meu vai lançar uma revista cultural aqui. Vamos até lá que, de repente, tem alguma boca para você, algum trabalhinho e tal. Eu fui. Era o Eduardo Galeano, que ia lançar a revista Crises, que até hoje eu continuo considerando, ela durou três anos, a publicação cultural mais importante, não do século passado, mas na América Latina dos últimos 80 anos. E o Galeano, sei lá por que cargas d'água, me adotou como irmão mais novo. Eu lembro que, dias depois, ele foi jantar lá em casa, e aí a gente começou a se frequentar. Por que eu digo, ao acaso? Porque nunca, eu não tinha ouvido falar de Galeano. 73. Eu lembro que ele ligava para mim em casa, ou então na agência Reuters, onde eu ia escrever para mandar matérias para o Jornal da Tarde, o falecido Jornal da Tarde de São Paulo, que na época era um jornal revolucionário, na Fórmula e tal, e me dizia o seguinte, vem cá, o que você vai fazer hoje às 5 da tarde? Eu dizia, não, vou ter terminado aqui, estou indo para casa. Então, dá uma passada, que eu quero te apresentar ao Mário. E o I era o Mário Benedetti. Mário Benedetti. Teve um dia que ele ligou e falou assim, vem cá, não conta nem para a Marta, mas hoje é 7 da noite, me encontra no Café Ramos, e nós vamos tomar uísque, pouquíssima gente, seremos 4, 5. um amigo meu que chegou de Paris e eu fui, era o Júlio Cortázar. Então, as coisas se davam com uma naturalidade muito grande. O Samanhão, o Augusta, o Iero Roa Bastos, quer dizer, tudo fluía. E eu comecei a escrever contos nessa época em Buenos Aires. eu lembro que eu escrevia um conto por mês e achava pouco. Eu lembro na época que o Chico Buarque me dizia que ele tinha de gravar um disco por ano, então eram 12 faixas naquele tempo, e tinha que trabalhar que nem um maluco para fazer uma música por mês. e eu escrevi um conto por mês com muita facilidade. Bom, hoje em dia eu demoro 10 anos para terminar um conto, mas o Chico sabe lá quanto. Eu comecei a publicar meus contos em castelhano. Meu primeiro livro de contos foi em castelhano, na Argentina. E sumiu das livrarias em três horas. Por quê? Porque já era ditadura do Videla e a livraria foi aprendida tudo que estava lá dentro. Eu nunca vi esse livro. Eu nunca vi esse livro. Os contos foram publicados na crise, depois no México e só então no Brasil. Então, o meu trânsito se deu de maneira muito natural, muito espontânea. Eu me lembro de quem foi fundamental na minha vida. Meu pai tinha trabalhado com ele, o Darcy Ribeiro, que foi o mais latino-americano brasileiro que eu conheci. E quem me ensinou que antes de ser brasileiro era latino-americano. Exatamente. E o Galiano foi essencial para isso, para mim. Essencial. Galiano me ensinou muito simples. Eu confesso que eu conhecia Bolívar de livro de história. Conceito da Pátria Grande. Que legal. Então, você é zen sem saber, né? Porque um dos princípios do zen é justamente isso, você fluir. Ou então, como o Zeca Pagodini fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Mas o zen é isso. O zen é isso. Fluir, né? Não se opor aos movimentos da vida e você vai sem resistência, você encontra o caminho. Agora, uma curiosidade que eu tenho. Você acha que é importante falar mais do que o idioma? Porque nós todos aqui somos... Falamos mais do idioma, claro, né? Você acha que é importante para a cultura, para abrir a cabeça, falar bem o idioma? Aí você me pegou, porque eu fui educado de cinco. Meu pai era físico. E eu lembro de três coisas de meu pai. Bom, lembro de 500, mas nesse aspecto, três. Primeiro, lá em casa, ninguém era obrigado a ler. O papai tinha uma biblioteca imensa. e a gente aprendeu, eu sou mais velho de cinco irmãos, que ler é um prazer. Eu tenho livros que eu ganhei, quadrinhos, claro, quando eu tinha dois anos. Desculpe, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho esses livros até hoje. E descobri Monteiro Lobato, para mim, foi descobrir o mundo. Adoro também. Sei lá, oito, nove anos. Segunda coisa, que ouvir música era parte da vida. E meu pai ouvia, ele era um grande apreciador dos românticos russos, Mozart, Beethoven, e Elvis Presley, Paul Anka, Cascatinha, Ana, Agostinho dos Santos, o que viesse. Noel Rosa, o meu pai adorava. E a terceira coisa era aprender pelo menos um idioma. Você podia escolher. Você escolheu espanhol ou não? Não, garoto, na época, escolhi inglês. Inglês. E comecei a frequentar, a gente morava em São José dos Campos. Meu pai era físico, foi um dos pioneiros do ITA, do Tecnológico de Aeronáutica, que, na época, era um instituto, referência no Hemisfério Sul. com o golpe de 64, virou uma base militar sem maior expressão na área científica. E eu comecei a aprender inglês com um professor, um aluno, aliás, que dava aulas de inglês. E comecei a descobrir que eu aprendia mais inglês ouvindo música e vendo filmes. Então, eu não tenho uma formação em inglês. eu leio perfeitamente bem, posso falar, mas não sei escrever, por exemplo. Anos mais tarde, eu comecei a frequentar o Uruguai com meu pai e depois a Argentina. Então, eu nunca estudei castelhano. Eu aprendi a escrever em castelhano quando, depois do golpe de 76, na Argentina, a gente esteve de ir embora, eu não pude ficar no Brasil, fui expulso, e fomos parar em Madrid. E, imediatamente, uma revista importante na época, uma revista esquerda, era o pós-franquismo, revista Triunfo, o dono e diretor, que tinha lido coisas minhas na crise lá do Galeano, me pediu um texto sobre o que eu quisesse. Ele queria me ajudar. Engraçado que eu era correspondente da Veja, a Veja daquele tempo. Não, a Veja de hoje. Ah, valeu. E eu ganhava bem, eu não precisava de ajuda, mas, enfim, como eu tinha feito na Argentina, onde eu publiquei muito em jornal, e na crise, eu, cada país que eu vivi, que foram três, eu publicava muito na imprensa local, que era uma maneira de eu estar lá. e eu levei meu primeiro texto, ele leia e falou, mas, espera aí, isso aqui está em português. Eu falei, o que eu escrevo em português? Não, aqui ninguém vai te traduzir. E tinha um peruano, Hugo Neira, que era um jornalista, que falou, não, faz no teu castelhano aí, que eu vou corrigindo aqui. Assim que eu comecei a escrever em castelhano. Mas você aprendeu na rua, assim, aprendeu... Na rua. Falando, assim. Madrid, fim de 76, começo de 77. E aí você fala um pouco de inglês? Fala inglês bem? Ou fala... Falo legal. Inglês dá para estudar, dá para... E leio, e não escrevo. E não escrevo. Francês? Eu estudei italiano no Dante Alighieri, no Dante Alighieri. Entendo, mas não falo. E o francês é muito... muito fluido era, pelo menos, quando eu ia ao deserto do Saara. É um francês de 18ª categoria. Mas dá para me virar, dá para conversar. Quando eu ia a Paris, quando eu encontrava... Se vira. Falantes, dá para me virar o suficiente, digamos. Muito legal. Muito legal. Se eu não ser capaz de fazer, por exemplo, uma palestra, uma conversa com o público em francês, em francês. É incrível que no Brasil, apesar de a gente estar tão próximo dos países da América Latina, as pessoas busquem sempre falar mais inglês, apesar de que dizem que apenas 10% da população, ou menos, falam inglês. Então, apesar... A gente continua olhando para cima, ao invés de olhar para os lados, para a nossa América Latina. Mônica, você quer fazer alguma pergunta para o Eric, a galera que está aqui? A gente preparou o outro. Posso engatar uma coisa? A Sandra se anima. Eric, tradutor por afeto, escritor por vocação. Você geralmente traduz amigos ou pessoas que admira, não é? Como que a dinâmica dos afetos influencia o seu texto, o seu trabalho? Mônica, eu nunca pensei nisso. Eu não sou muito de pensar no ofício, não, porque senão eu me perco. eu comecei a traduzir por uma questão simples. Eu estava descobrindo, fazendo amigos em Buenos Aires, que eram escritores. E naquele tempo no Brasil, estou falando de 73, 74, 75, 76, havia muita revista literária. Eu me lembro que a editora brasiliense tinha uma coleção de contos, que era um volume por mês, que se chamava Contos Jovens. E eu comecei a traduzir o Galeano, o Horácio Quiroga, o Oswaldo Soriano, Quiroga, grande mestre uruguai, o papa de todos nós, para que os meus amigos daqui lessem o que escreviam os amigos que eu estava fazendo lá. Por isso que eu digo, foi uma coisa afetiva. O primeiro livro que eu traduzi na vida foi um grande livro do Galeano, um livro de contos, chamado Vagamundo. E aí comecei a traduzir o Galeano e começaram a me pedir sugestão de outros e tal. Eu só traduzi realmente autores com quem eu tenho uma relação de amizade ou que me instigam de alguma maneira. Virginia Pinheira, por exemplo, grande dramaturgo cubano. Eu, cada vez que ia a Cuba, comecei a ir em 78, pedia para os meus amigos que eu queria conhecer o Virgílio Pinheira. Eu tinha lido peças de teatro dele e sempre me dizia não, ele está em turnê, não, ele está viajando, não, ele está em Santiago, não, não sei o quê. Mentira! Ele era homossexual assumido e era, então, escondido naqueles anos 70. Isso era muito barra pesado em Cuba. Ele acabou trabalhando e eu nunca conheci. Anos depois, me pediram para traduzir um livro dele, A Carne de René, que deve ter sumido de circulação, um romance belíssimo, traduzir com o maior prazer. Miguel de Unamuno, uma vez me propuseram traduzir. Eu sempre tive inquietação por ele. Chamei um parceiro, traduzimos. E outro encomenda, essa é uma história muito louca, uma vez, eu sempre conto isso, eu acho engraçado, eu estava andando no Leblon e uma amiga do meu filho, eu tenho um filho, Felipe, cineasta, só há muitos anos, ela me encontrou e falou que bom te encontrar, eu estava louca para falar com você e não sabia onde te encontrar. Quer dizer, é tão estranho esse hábito de moças bonitas mentirem tanto. Bastava ligar para o Felipe para me encontrar, não tem nada disso. É que eu queria te encomendar uma tradução. Daí eu falei, não, não, olha, antes do fim do ano que vem, nem pensar, não tem como, eu estou escrevendo, estou ocupado. Não, mas é um livro curtinho. Eu falei, mas não tem jeito, não tem tempo. É uma novelinha pornográfica. Eu falei, como é? É um livrinho pornô, chama Sangue nas Entranhas. Eu fiquei olhando a minha roupa, eu não estava tão mal trapilho assim para alguém me parar na rua e me propor para traduzir o livro pornô. É do Almodóvar. Eu falei, qual? Aquele um? É, falei, para dentro, claro, não vou perder essa chance. O livro é uma porcaria, eu traduzi me divertindo loucamente, tendo de segurar a mão para não reescrever tudo. Desculpe. E aí, quando o Caetano Veloso fez, eu acho que era 65 anos, fez uma festa, eu fui lá dar um abraço nele e estavam Almodóvar, eles são muito amigos. e o Caetano me apresentou para Almodóvar, dizendo, esse é o teu tradutor. Ele falou, olha, que interessante. E aí, muita dificuldade, eu não ia dizer para ele, tremenda, porque o livro é uma bomba. Não, não, o normal. E te deu muito trabalho? Não, não, o normal. E qual foi mais difícil? Eu estava pensando, qual parte? Aí o Caetano esclareceu, não, ele não é quem faz legenda de filme, ele é um escritor. brasileiro, ele traduziu O Fuego nas Entranhas. Aí eu lembro que o Almodóvar fez assim, Ninho de Deus, como lo descubriste? Aí o Caetano confessou, ele comprou num cebo em Madrid, fotocopiou e passou para essa jovem editora dizendo para ela me procurar. O Almodóvar não lembrava desse livro. Então, é uma encomenda, o tal acaso da vida. Foi uma malandragem que o Felipe deve ter se divertido muito, né, Eric, seu filho? Deve ter se divertido bastante com essa história. É, na época ele morreu de rir, É, emendando nisso que você está falando aí, você tinha muita proximidade com o Galeano, né? E você disse que ele falava, eu lia suas entrevistas, claro, ele falava português. É bom ficar muito próximo do autor para ele ficar meticulosamente pedindo para você usar aquela palavra ou a outra? ou é melhor ter uma distância de pegar um livro do Almodóvar e traduzir? Veja, eu consultei três autores, eu não consulto autor. Quatro, teve um chileno que eu tinha uma dúvida, porque a palavra tinha duplo sentido. Um chileno que eu não conheço pessoalmente e o Davi Arriguti, quando tinha aquela companhia Cossack Naifa, aquela editora elegantesa, tinha me pedido três traduções e eu recusei. Ele me pediu a quarta, um livrinho que chamava A Menina que Contava Filmes. Hernan, eu nem me lembro o nome do tradutor, não seria a minha. E que o Walter Salles voltinha a fazer um filme e também recomendou que me pedisse a tradução. Aí eu falei, eu não posso dizer quatro vezes não para o Davi Arriguti. Aí liguei para o Antônio Scármeta, meu irmão em Santiago, autor do Carteiro Poeta. E aí, tudo bem? Antônio, eu estou te ligando para te fazer uma pergunta. Você conhece o Hernan Cortes, da tica que contava películas? Claro. Me diz uma coisa, se a gente coincidisse em Santiago, você ia reunir nós três para comer côngrio no mercado? Claro, de dia. Eu falei, então era só isso. Liguei para a Cossack Naif e topei fazer a tradução, que o livro, repito, é muito bonito. São assim, os acasos. Eu me perdi aqui na tua pergunta. Eu perguntei sobre a proximidade com o autor. Ah, sim, sim, sim. Se é ruim ou bom ele ficar ali, tipo, essa palavrinha não. Consultei uma palavra que tinha sentido duplo. Consultei o Onete uma vez, quando eu traduzi o que na época eram os contos completos dele. Por quê? O Onete falava perfeitamente português. Eu lembro que, naquele tempo, 84, 85, eu mandei a tradução para o correio pedindo para ele passar os olhos. Um mês, dois meses, três meses, quatro meses, nada, companheira da letra, me apurrinhando, cadê, cadê? E eu liguei do Rio para Madrid. Uma ligação internacional naquele tempo saía mais caro que atropelar filha de um senador. Era um negócio... Aí eu liguei para ele e falei, ô, Rô, eu te mandei, eu nem vi. Eu falei, não, mas eu queria que você desse uma lida. Está com ela aí? Falei, estou. Lê o comecinho do Tantrista e como ele. Eu comecei a ler e ele falou, pode parar. Lê o finalzinho de dar outro conto. Pode parar, está aprovado. O terceiro que eu consultei foi o Garcia Marques nos Doze Contos Peregrinos. Por quê? Porque eram muitas palavras com duplo sentido e a atmosfera não indicava se eram tristes ou alegres, se eram atônitas ou espantadas, assustadas. Aí eu mandei um fax para ele com cinco dúvidas e ele me devolveu o fax. Aprendi com ele que se você fotocopia o fax você pode mandar de volta. Eu não sabia. Achei espantoso ele mandar o fax de volta. E dizia assim, um, dois, três, quatro, cinco, duas, vete al diccionario, vete al diccionario, vete al diccionario. aí, eu aprendi, cheiroquei e mandei de volta dizendo, Gapo, vê tela merda. Porque, porra, pedindo ajuda, aí ele me ligou. Ele me ligou dizendo, escuta, nunca mais na vida, nunca mais, você não tem o direito de me consultar para nada. Tudo que é tradutor me consulta, você não tem esse direito. e pronto, acabou. Vamos, enfim, ao Galeano. O que acontecia com o Galeano? Primeiro, ele falava perfeitamente português, lia perfeitamente português. Terceiro, era meu irmão mais velho, eu morria de medo dele. A gente negociava cada palavra, cada. E meu filho, com o olho de cineasta, descobriu que os livros do Eduardo em português, eu traduzi, sei lá, 14, 15 livros dele, são completamente diferentes do castelhano, porque a gente negociava cada palavra. Eu lembro com uma alegria enorme e muita saudade a gente em cafés, ficando horas e horas e horas. Quando eu traduzi Os Nascimentos, que é o primeiro volume do Memória del Fuego, eu morava no México, em Coyoacan, e o Eduardo conseguiu três ou quatro palestras para poder ficar oito dias na cidade do México e a gente revisar. a gente ia para a mesa de um café que ficava no terraço de uma livraria, eram embalaias de cigarro, oceanos atlânticos de café e negociando cada palavra. Quando dava para fumar os cafés em Buenos Aires? Não, não, na cidade do México. Na cidade do México? Ainda pode. Ainda pode? Quando é aberto, pode, apesar de coberto, pode. Só no Brasil, que superfície, você não pode fumar. Se estiver chovendo, eu abri um guarda-chuva na estrada. Posso tomar tudo debaixo do pervisto que deram-se. Muito bem. Nessa, que foi a última vez que a gente revisou ao vivo, acontecia uma coisa incrível, incrível. Se eu tivesse escrito, o editor recusava. Lá para as quatro, cinco da tarde, quando estava aquele nó, quatro, cinco palavras, que a gente não chegava a acordo nenhum, passava pela praça uma moça belíssima. Eu nunca soube se ela era mexicana, se era o quê. Nunca ouvimos sua voz, nome dela, nada. Resolvia tudo na hora. Aquela beleza solar passava e iluminava. Quando a gente fechou a tradução, o Eduardo me disse, escuta, vamos lá, tomar um café só, tomar um uísque de fim de tarde, para esperar a bela, porque você, por uma questão de essência, tem de dar coautoria da tradução para ela. A gente riu, fomos lá, eu lembro que ele tomou café, tomou uísque, nunca mais a bela apareceu. Eu continuei morando na cidade do México, nunca mais vi essa menina. Então, são os mistérios da vida. O Galeano revisava comigo porque ele sabia perfeitamente português e eu tinha medo dele porque ele era meu irmão mais velho. Muito legal, muito legal. Mais alguém, gente? Eu tenho algumas perguntas aqui, mas Silvi, Mônica, todo mundo apaixonado. Tem várias, se ninguém fizer, tem uma coleção. É uma semana de caos. Vai aí, Sandra. Boa tarde para todo mundo, eu estou emocionada de estar aqui porque é a minha primeira live na vida, inclusive, estou emocionada de estar com o Eric e o Ipomuceno, com as minhas colegas do catálogo, queridas todas. Eu tinha uma pergunta que eu acho que já foi em parte respondida, mas, enfim, se você quiser explorar um pouco mais, que às vezes a gente fica quando traduz em busca de uma solução, várias soluções e a gente não encontra, seja para o título de um livro e, de repente, esse negócio aparece. A gente tem um site, tem um declique. Além dessa que você contou, tem alguma em particular que você se lembre que foi marcante para você, uma solução que você encontrou por acaso ou você pensou muito nela e, de repente, ela veio? Enfim, alguma coisa desse tipo. E também outra coisa curiosidade que eu tenho são as armadilhas, porque o tradutor enfrenta muitas armadilhas na tradução. Então, queria saber da tua parte o que você considera como uma grande armadilha ou algumas das grandes armadilhas que a gente enfrenta e de você enfrentou assim no teu belíssimo percurso. Veja, Sandra, a tradução tem regras. Você deve ler primeiro, anotar as dúvidas, saber o caminho para se preparar. Eu não cumpro nenhuma das regras, absolutamente nenhuma. Eu, ao contrário, trato de não ler antes de traduzir. Eu começo a traduzir e aí vou lendo enquanto traduzo porque eu quero ter a mesma atenção e a mesma expectativa que eu tenho quando escrevo meus pontos. É assim, eu quero ir dormir querendo saber o que vai acontecer no dia seguinte. Os livros que eu traduzi depois de ter lido, sei lá, Pedro Páramo, Sem Anos e Solidão, O Jogo de Amarelinha, etc. Eu consigo abstrair tudo. Por quê? Eu sempre digo, vou repetir aqui, traduzir, não é você estar num vagão de trem e contar como é que é a paisagem que está lá fora. não. É você entrar dentro da paisagem que está lá fora e aí contar. O triângulo conjugal onde os três lados têm de ser fiéis. Parece absurdo, mas eu entendo assim. Eu tenho de ser rigorosamente fiel ao meu idioma, eu tenho de ser rigorosamente fiel ao idioma do autor e tenho de ser fiel ao que o autor escreveu. O idioma do autor, eu só traduzo castelhano, em português castiço, a la Michel Temer, o castelhano vareia muito. Por quê? O humor de um uruguaio não tem nada a ver com o humor de um cubano. O que um chileno come não tem nada a ver com o que come o mexicano. Você precisa ter noção disso tudo para poder ser fiel. Eu sempre digo que eu continuo sonhando em tomar o poder e o dia que eu tomar o poder, minha primeira medida, decreto número um, ato institucional número um, vai ser o seguinte. Tradutor de ficção, ficção, que usa pé de página, se for do Sul, vai ficar seis meses em Manaus, se for de Manaus, vai ficar seis meses em Curitiba. Eu acho isso um recurso absurdo, porque você está rompendo a leitura. e eu só interfiro no texto quando, por exemplo, o que é um quatro? É uma guitarinha do norte da Colômbia. Então, eu descrevo o instrumento. Foi quando ele tirou da sacola aquela violinha de quatro coisas e tal e começou a cantar. porque eu pude usar, tirou um quatro, asterisco, pé de página, acabou, violei o texto do meu amigo ou do autor, seja ele quem for. Eu entendo também, Sandra, que literatura é que nem música. Você tem uma linha melódica, você tem um andamento, você tem um ritmo, você tem acordes sonantes, você tem acordes dissonantes, você tem pausas. Então, essa atmosfera é a que eu tenho de recriar no meu idioma. Todos os livros que eu traduzi em português são livros meus. Aquele texto é meu. Eu entrei na alma do autor e voltei. Eu entrei no livro do autor e voltei. E o resultado dessa viagem está aí. Nesse texto, ninguém põe a mão. Esse texto é meu. Só o autor pode pôr a mão. O que eu tenho de briga com o revisor de editora é sem fim. Eu exijo, estive agora com a Companhia das Letras um problemão, porque meteram a mão na minha tradução, mas de uma maneira, de uma violência, de um estupro, de um desrespeito. E eu avisei o garoto lá, que era o editor. Falei, escute-se, isso aí com o meu nome eu vou meter um processo em cima de você, em cima da companhia, em cima do Luizinho Schwerks. E vou para o jornal desmentir que a tradução seja minha. põe o nome aí dos copes, tira o meu. Aí ele topou, saiu uma tradução minha. Uma coisa é você revisar e ajudar, outra coisa é você estuprar. Então, é assim que eu trabalho, quer dizer, a grande dificuldade, sempre pergunto, qual é a grande dificuldade? Qual é a grande dificuldade? É o tom, encontrar o tom. Quando eu comecei a traduzir o livro de memórias do Garcia Marques, eu não achava o tom. Porque era uma fluidez, mas não estava fora de tom. Aí eu lembrei das conversas nossas na Copa da Cozinha da casa dele, quando ele me contava histórias. Aí eu peguei o tom. Quando eu fui fazer a tradução do Pedro Páramo, eu não achava o tom e não achava o ritmo. E durante os anos que eu morei no México, toda quarta-feira às sete horas da noite, um rigor com que a minha avó materna ia às missas do domingo, toda quarta-feira às sete horas da noite, eu não sei quando eu estava nas guerras da América Central, eu ia conversar com o Rulfo. A gente ficava das sete às dez. Ele não escrevia mais, então ele me contava histórias. Era a maneira dele escrever. Eu lembrei de duas ou três dessas histórias e traduzir Pedro Páramo foi moleza, por mais absurdo que pareça. Talvez, tecnicamente, tenha sido a tradução mais difícil que eu fiz. Emocionalmente, e assim possível, se eu não tivesse lembrado do café Elágora, ficar perto da casa dele. Um café maravilhoso da livraria Elágora, que o Rulfo morreu, em 1986, e a livraria fechou o ano seguinte. Quer dizer, aquela figura luminosa iluminava a livraria. Ele partiu, a livraria morreu. Então, é assim que eu trabalho. Eu não posso servir de modelo para ninguém. Eu sou um escritor que traduz. Eu tenho três vertentes no meu ofício. Eu escrevo literatura de não-ficção, e eu considero, eu sou da linha do Hemingway, do Garcia Marques, do Galiano, eu considero o jornalismo literatura de não-ficção. Tem todos os deveres e obrigações da literatura. Escrever bem, de maneira ordenada, convincente, com todos os sacrifícios de tempo, espaço, etc. Eu lembro uma frase do Garcia Marques que define duas. O jornalismo é a melhor profissão do mundo. E a outra coisa que ele dizia, se num conto você coloca um elemento, ou num romance, um elemento absolutamente verdadeiro, essa sua mentira, todo mundo vai acreditar nela. Eu conto um detalhe. Ele escreveu um conto, O Rastro do Teu Sangue na Neve, que é um dos contos de amor mais alucinantes que eu li na vida, que dá no Doze Contos Peregrinos. E o livro não tinha saído. Ele me deu para ler, eu estava já traduzindo. E eu fui a Paris e fui numa rua onde tem o hotel, onde se passa o desfecho do conto. Um hotelzinho, uma pensãozinha. Primeira coisa que eu reparei, isso é muito comum em Paris, dia par, você para no lado par, estaciona, dia ímpar, no lado ímpar. Mas até aí tudo bem. Subir a escada eram 32 degraus. Uau! Pedir para abrir a porta do quarto, o quarto era exatamente o jeito que... Quer dizer, isso é uma verdade. E o Garcia Marques também dizia que num texto de literatura de não-ficção, um erro, uma falha, desmorona tudo que você construiu. E eu tenho isso como lições de ofício, do ofício de escrever. É assim que eu escrevo. E você, quando você pega um livro assim, 100 Anos de Solidão, que é uma história sem fim, dos Buem Dias e tal, com tantos ambientes e tons, como que deve ser difícil entrar nesse mundo? Porque o mundo tem muita alma, tem muito coração, tem muita emoção, traduzir isso deve ter sido uma coisa maravilhosa. É um dos livros que eu amo de paixão, por exemplo. É engraçado, Meg, eu demoro muito para traduzir, ou melhor dito. Eu não cumpro, em geral, o prazo de tradução. Eu traduzi o Senha de Solidão em sete, oito meses, muito rápido. e demorei um ano e meio revisando, para desespero da récord, eu demorei um ano e meio revisando, até responder ao espírito do livro. E descobri coisas que nas minhas leituras anteriores eu não tinha descoberto. Conversei muito com o Gabi sobre isso. Esse livro tem uma carga de erotismo que nas minhas três ou quatro leituras anteriores tinha passado em branco. É uma coisa incrível. Ele falou só você, a Mercedes e o Mutes descobriram isso. Eu falei, não, com certeza milhares de pessoas descobriram isso. Ele falou, tá bom, que eu conheça só a Mercedes, você e o Álvaro Mutes. E aí eu disse, ele, mas eu tinha lido duas, três vezes antes e não tinha me dado conta da importância da carne erótica aí. Então, é isso. Muito bem. Eu vou ter que rebolar aqui, porque eu tenho tantas perguntas e a gente não vai dar tempo de fazer, eu queria ficar uma semana conversando com esse homem, gente. Mas, enfim, eu vou pegar um gancho de uma coisa que você falou, porque eu queria te perguntar, mas eu vou falar de outra forma, você falou que você gosta de traduzir no frescor e no vigor da primeira leitura, e eu ia te perguntar e a escritura de que assombro vem, mas eu vou me apoiar no Darim. Ele falou para você que a magia do teatro é que ninguém deixa de sentir a vertigem o perigo e ninguém descobre exatamente como lidar com isso e por isso o teatro vai ser eterno, ele sempre vai existir, porque ele é perigoso, jamais vai morrer. Já o Rosa diz que viver é muito perigoso, certo? Então, a arte seria uma forma de brincar com esse perigo ou com a eternidade, a imortalidade? Como é que você vê esse entroncamento, esse jogo entre a arte e a vida? O que te leva para a literatura, já que os afetos te levam para a tradução? Fala um pouquinho disso para a gente. Eu vou te responder com três pontos. Primeiro, eu sou um autor de muito pouca imaginação. Meus contos têm muito pouca imaginação. Mas eu agora estou trabalhando num livro que cresceu, eu não sei o que vai virar. Começou com um conto, está crescendo, eu estou há um ano trabalhando nele. Eu tenho muito pouca imaginação, mas muita memória. Então, por exemplo, eu posso estar num café em qualquer lugar, Lisboa, Madrid, Paris, onde você quiser, e ver um casal jovem e lembrar de mim quando eu era jovem e ia com namoradas a um café e eu posso te contar exatamente o que eles estão conversando. Mesmo que eu não esteja ouvindo nada. Então, essa coisa da observação e da memória é essencial para mim. Segundo, eu lembro do Antônio Skarni, até uma vez, a gente estava numa mesa redonda, uma feira do livro de Buenos Aires, uma feira qualquer em Buenos Aires, e a gente tinha jantado a noite anterior e combinado tudo, pergunta e resposta. E os jornais elogiaram muito a fluidez da conversa. Claro, aquilo tudo era de mentira, a gente tinha combinado, tinha um roteirinho na mesa. E aí vieram as perguntas do público e uma moça perguntou para ele o que é literatura. E o Skarni até me olhou, eu olhei para ele, ele quis me passar a pergunta, eu deixei claro que não, e ele deu uma resposta maravilhosa. Eu sou pássaro, eu não sou ornitólogo. Eu escrevo, eu não explico. E eu concordo inteiramente com Antônio Skarni. E uma resposta muito parecida, o grande poeta argentino que o Brasil ainda não descobriu, Juan Hellman, meu irmão da alma, não é um grande poeta argentino, não, ele foi de maiores poetas contemporâneos do idioma castelhano. Uma vez também, numa mesa redonda, perguntaram para ele, vem cá, como é que nasce a sua poesia? E ele ficou olhando e falou assim, eu vou contar para vocês a fábula da centopeia e da formiguinha. Se encontraram numa esquina. E aquela conversa, e aí, dona formiga? Pois é, dona centopeia, eu estou vindo do supermercado. Ih, meu Deus, os preços. Ah, dona centopeia, nem me diga. E as crianças, tudo bem, tudo bem. Dona centopeia, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Pois não, dona centopeia, como é que a senhora anda? A senhora levanta uma pata aqui, outra ali, dez aqui, dez ali, cinco aqui, cinco ali. A centopeia ficou pensando e nunca mais conseguiu andar, porque ela não sabia. Se eu for começar a perguntar de onde vem, eu só posso dizer a vocês que é uma necessidade interior e que quando minha mão seca, eu tenho períodos longos que a mão seca, eu sou salvo pelo jornalismo, pela literatura de não ficção. eu sou salvo, porque aí são outras regras, é outro ritmo, eu posso, eu escrevo quase toda semana para o jornal. É o que tem me salvado, porque eu estou com um livro que eu devia ter entregue há dois anos, prometi para a récord entregar no máximo até o fim de agosto, vou fazer impossível para tentar. mas quando a mão seca, não adianta forçar. Eu tenho, faz a conta aí, de 65 para cá, são 36, eu tenho 56 anos de escrever, de viver do que eu escrevo. Se eu sentar, inventar um termo, eu escrevo um romance de 300 páginas em dois meses. Eu não vou acreditar numa linha dele. Então, para que fazer isso? Quando a mão seca, eu parto para o jornalismo de não ficção ou para a tradução, para esquentar a mão na esperança dela voltar para o meu braço, ela está solta por aí. É muito angustiante, é terrível, é deprimente, é de não conseguir dormir, você está com aquilo dentro da alma, você está com aquilo dentro da memória, você sabe o que você quer, vai para o computador e sai. Se eu sentar, eu escrevo o que eu quiser. Vou repetir, eu escrevo um livro numa semana. Só que não é o que está na minha alma, não é o que está na minha memória, é o que está na minha cabeça. E a minha cabeça não interessa para a literatura de ficção. O que interessa da minha cabeça para a literatura de ficção é a memória. Como para a tradução, não me interessa o que está na minha cabeça, interessa o que está na memória, na minha alma. Como é que ele era como é que era esse livro, o que esse livro mexeu comigo. Eu não acredito, meninas, que um livro mude o mundo. O livro mais lido, o livro de ficção, mais lido e mais traduzido na história é a Bíblia, não mudou a história do mundo. Criou guerras, agora, um livro pode mudar a minha maneira de ver o mundo. Muitos livros mudaram a minha maneira de ver o mundo e as pessoas não mudaram a minha vida, mudaram a minha maneira de ver as pessoas, de ver as cidades, de ver as cidades. É uma coisa muito engraçada. Cada vez que vou a Paris, vou a Paris do Hemingway. Tem um italiano que mudou para Lisboa, o Tabuque, mudou a minha visão de Lisboa. Então, é assim. Ótimo. E o que tem te encantado na leitura? Porque, outro dia, você também falou que gosta até mais de ler, acho que é até natural, a gente que gosta de escrever adora ler. O que te encanta ultimamente? Porque sei também que a gente vai mudando a cada fase da vida da gente. A gente gosta mais de uma coisa ou de outra. Hoje, o que te encanta que te segura mais na frente das páginas ou das telas? Mônica, eu ando lendo, na verdade, pouco. Pouco. Essa pandemia, eu fiquei muito confinado em Petrópolis muito tempo, desanimei de ler. Eu não me lembro de ter lido nada assim. Bom, um livro que me impactou. Também, a gente chama Floresta da Tijuca. Não, Vista Chinesa. Vista Chinesa de uma jovem autora chamada Tatiana Salém Levi. Deus me livre daquilo. Eu levei um susto, uma obra perfeita. Outro livro que eu li de uma jovem, que eu tive uma vez só com ela, Tatiana é minha amiga, amiga aqui de casa. Eu conhecia muito a mãe dela. Chama-se Aline Bey, O Ninho do Pássaro Morto, se não me engano. Eu peço perdão se errar título, eu erro título até de livro meu. Então, são essas coisas. Não tem... Né? Meninas, querem abrir aí o microfone? Silvia, Silvia, uma grande leitora, né, Silvia? Bem, eu sou um pouco tímida, mas minha pergunta é a seguinte, qual o espaço que há para a literatura, para a leitura, nesse mundo que nós vivemos atualmente, tudo tão rápido, tudo tão utilitarista, a impressão que eu tenho é que há um declínio da produção, não sei como que você vê isso, Eric, se é de fato uma impressão. Como se dá a produção no mundo de hoje? Silvia, eu vou ser sincero com você, eu não penso muito nisso, não, não tenho pensado muito, porque esse mundo de hoje que você se refere são dois mundos, um mundo até março do ano passado e um mundo depois. Nesse mundo depois, eu sei que tem muita gente escrevendo, tem muita gente produzindo, eu fico grato e surpreso para o bem, para o número de pequenas editoras que nasceram e se mantém, como é que elas aguentam, não sei. E muito jovem publicando e eu não tenho, vou repetir, acompanhado, porque eu não ando com alma para isso, eu ando com alma para o meu trabalho e eu tenho que ser sincero. Por exemplo, eu não li ainda o Torto Arado, meu filho me deu de presente, está lá em casa. Sim. Enquanto não tiver alma para encarar que eu sei que vai ser barra pesada, eu não vou ler, porque esse país está tão destroçado, está tão desesperado, está tão... É uma aberração atrás da outra. Eu sou de uma geração que eu nunca imaginei que eu ia tornar a viver o que eu estou vivendo no meu país. E outro dia disse numa mesa e criei um certo espanto que os dois anos e meio do Bolsonaro são piores que os 21 da ditadura. foi a tortura e não sei o quê. Calma, calma. Continuam torturando, continuam vexando, continuam sequestrando, continuam assassinando, só que agora já não é mais branco de classe média de universidade, é só a periferia. O resto é igual e pior. E os presidentes, os ditadores militares tinham um nível que esta besta não tem. Havia ministros importantes, havia um congresso com luminários no congresso, é o pior congresso que eu me lembro da minha vida. Com isso tudo, Silvia, me perdoe, eu não tenho tido muita alma para ler. Eu tenho livros legais que eu sei que são legais. eu li um Luiz Rufato, agora não me lembro o título, mas foi o mais novo que ele publicou, muito bom. Eu li o livro do Luiz Farks, de memórias dele, achei um livro de uma coragem, de um valor incrível. Estou lembrando assim, para quem lia um livro, dois livros por mês, em um ano e meio posso, talvez, com esforço, não estar preparado para isso, lembrar de oito, o que mostra a minha decadência. Tem muitos autores e poucas autoras. Você já traduziu livros de mulheres também? Por exemplo, estou com um aqui, Almudena Grandes. Eu estou aqui tomando coragem para pegar e ler, porque realmente é uma obra e tanto. Ela é incrível. Você já conhece? Conheço, conheço, conheço. Eu, mulheres, que eu me lembro, eu traduzi uma. A Ángeles Mastreta, mexicana, e escreveu um livro que minha mulher leu e me recomendou. Chama-se Arranca-me la vida. Tanto que eu propus manter na edição brasileira o título em castelhano, porque é de uma dramaticidade que a minha vida perde. Sim. Lembro, eu traduzi a... Isabel Allende, é boa também. Não, 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 não. Não te gusta? Eu prefiro traduzir... Eu prefiro traduzir o Garcia Marques, que é original, não é? Eu gostaria de traduzir mulheres. A Almudena Grandes, por exemplo, não? Nunca... Eu tenho... Quer ver? A Selva Almada, que é uma argentina espetacular. Eu não me lembro agora se eu traduzi a Cláudia Pinheiro ou se eu resenhei o livro dela, que é uma bela escritora argentina. No México tem escritores, no Cuba tem escritoras. Agora, eu, quando proponho, não respondem. E, quando compram o livro, não me procuram. Então, não é por nada. Eu adoraria traduzir mulheres. Eu tenho grandes amigas, escritoras, mulheres. Tenho grandes amigas de qualquer campo, de qualquer ramo. Eu gostaria. Porque é uma literatura fascinante. Aí, sim, difícil. Porque aquilo que eu falei, entrar na alma de uma mulher, eu não consigo. Eu consigo entrar na alma de um homem na hora de traduzir. entrar na vida dele, no mundo dele, que é igual ao meu. Eu cheguei a escrever vários contos daquele tempo, não tinha esse negócio de lugar de fala, em que o personagem que narra são mulheres. Vários, quatro, cinco, seis contos. E eu lembro de escritoras minhas, amigas, escritoras, dizendo que passou tão perto, é tão difícil, mas a evidência foi escrita por um homem. Eu me senti muito derrotado. A Tatiana Salen, quando escreveu um livro que tinha um personagem masculino, ela me mandou, e eu falei, Tatiana, você me criticou uma vez, não conta, agora eu vou te criticar no livro inteiro. Homem não pensa assim. Ela morreu de rir e corrigiu. Eu não mandei para ela antes, mandei depois, e pronto, acabou. Mônica, tem um monte de perguntas. Eu tenho uma curiosidade, que eu li uma entrevista, que você disse que, quando você estava terminando, apaguei aqui, mas o livro, acho que é do Vargas Llosa, que você viu uma página que você sentiu, assim, uma inveja branca dele. Eu fiquei muito curiosa de saber, porque eu, infelizmente, não li esse livro dele. O que é que tinha nessa última página que te comoveu o teu? Desculpe, eu nunca traduzi o Vargas Llosa. Não, 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 desculpa, Garcia Marques. O Garcia Marques. Era o Gabo. Era o Gabo, é. É que eu estou com a Lioça na minha cabeça. Não, lembro, definitivamente, a última página do livro de memórias dele, que é um, eu me emociono até hoje de lembrar, é um palmo de páginas, declarações de amor mais alucinantes que eu li na vida e não aparece a palavra amor. Ele conta como é que foi o dia que ele foi embora da Colômbia, ia pegar um voo de madrugada para a Europa e ele passou na frente da casa da Mercedes, sete horas, seis horas da manhã, que estava sentadinha numa cadeira na calçada, sabendo que ele ia passar, vestida como noiva à espera. E eu sabia que eu ia voltar. Bom, aí acabou, não tem de dizer mais nada. Mas eu chorava que nem um cão quando eu terminei. Eu lembro que eu estava em Petrópolis, era inverno, frio danado, Marta estava no Rio, eu estava sozinho. E eu terminei de traduzir às duas e meia, quinze para as três da manhã. para quem que eu ia ligar? Ah, não, eram quatro da manhã. Para quem que eu ia ligar? Alguém no Brasil eu ia me fulminar. Ligar para o México, a Mercedes me matava. Eu não tinha para quem ligar. Então, enfim, eu lembro disso com muita emoção até hoje. Muita emoção. Muitas vezes, a grande emoção da tradução é quando você termina. Imagino. O Galeano tinha morrido e eu traduzi o livro póstumo dele, O Caçador de Histórias, que é belíssimo. E eu fiquei esperando. Cadê? Quem é que vai revisar comigo agora? Eu lembro quando o Eduardo morreu, durante muitos meses, seis, sete meses depois de ele ter cometido uma imprudência de ir embora para sempre. Eu me pegava ligando para a casa dele em Montevideo para comentar alguma coisa, contar alguma coisa para o meu filho ou comentar alguma coisa da América Latina e tal e tocava o telefone e eu tinha que desligar correndo. Porque eu custava entender que aqui em casa, Felipe, Marte e eu, a gente estava preparado para ele ir embora. A gente sabia que ele estava indo embora. O Marte e eu estivemos com ele dois meses antes dele ir embora. E eu estava perfeitamente preparado para saber essa notícia da morte dele. O que eu não desconfiei que eu não ia estar preparado e não vou estar nunca é para não ter mais ele. Nossa! Isso é terrível. Eu vivo até hoje com isso. Imagino quando você traduz esses livros assim que a gente tem uma alma latino-americana, a nossa alma é quente, tem esse calor humano e tantas histórias que passaram com você, que você teve que viver, traduzir, isso realmente deve ter te transformado como ser humano, te enriquecido, enriquecido, te dado uma miríade de sentimentos, de emoções raras, interessantes, passar por tantos mundos, por tantos sentimentos, tantas pessoas. eu te agradeço muito por você ter contado, traduzir a América Latina, que realmente é uma honra para nós todos brasileiros, somos latino-americanos e realmente eu estou emocionada de coração. Vou passar para a Sandra porque eu me sinto muito tocada, realmente gratíssima por você demorável. Não, mas menina, Meg, para, para, você não está ligando para a minha mãe antes de falar comigo, por favor. Todos aqui fizemos conchavo com a sua mãe, então, sabe, Eric? É assim que funciona aqui. É o que você falou, né, mulheres somos assim, né? Meg, meninas, eu nunca penso em nada disso. A única coisa que eu tenho certeza, é uma certeza entranhada na minha alma, é que a vida me tomou amigos essenciais, amigas essenciais, levou meu pai, levou meu avô paterno, levou minha avó materna, paterna, aliás, minha avó Laura, que foi a pessoa, a mulher mais importante da minha vida inteira. Amigos, queridíssimos, ponto parágrafo, a vida não me deve nada. A vida levou, mas não me deve nada, porque me deu, me deu tudo. É assim que eu vivo, é assim que eu escrevo. É, é o que eu tinha para dizer. Quer fazer a pergunta para a gente fechar? Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que o clima não está para isso, então eu vou só ler o que eu ia te perguntar para deixar no suspense. Se você quiser comentar, obviamente, você fica à vontade, mas eu vou jogar para o outro lado para a gente ter a chance de escolher o tom, já que você acha que o mais importante, o mais difícil de pegar na tradução é o tom, você vai escolher o tom que você vai fechar a nossa live de hoje. Eu ia te perguntar se você, já que você considera o jornalismo também como a forma literária e o seu alicerce principal é a memória, outro dia você falou, outro dia, enfim, no Sangue Latino, em Passagens você disse quem nos está derrotando hoje não tem memória nem decência. Como nós podemos aumentar a nossa responsabilidade de compromisso com a memória enquanto povo ou nação, já que a literatura e a arte em geral têm um papel fundamental nisso? Será que o jornalismo tem falhado tanto e a gente está dependendo só da arte? Eu ia te perguntar isso, mas talvez isso não dê o tom que você gostaria para esse desfecho, então eu vou te jogar uma outra, você escolhe. quais são as principais semelhanças entre as diversas literaturas latino-americanas e ou o principal distintivo, a principal distinção que você gostaria de comentar. E como você vai terminar, eu já vou te mandar dois beijos aqui. Um de uma aluna querida sua que te adora, que ela acha que você não vai lembrar dela, a Marissal Mandarino, foi sua aluna, te mandou um beijo. Quem? Marissal Mandarino. Sim, lembro. Eu adoro você. Quase ela esteve aqui, ela teve um probleminha de última hora, era para ela estar aqui com a gente. E outro que te mandou um beijo, dispensa comentários, é o Gustavo Conde, o querido Condão que me deu seu contato, mandou um beijão para você também. Está bom? Beijo. E aí você escolhe, então, como é que você termina esse... Eu vou resumir o seguinte, Mônica, o Brasil é um país sem memória, é um país amnesiado e, por isso mesmo, anestesiado. Falando em jornalismo, o Brasil é o único país que conheço na América Latina e na Europa que terminou uma ditadura e não teve uma imprensa alternativa, no sentido de oferecer alternativas da leitura. Aqui você tem diversos pontos de vista da mesma voz, que é a voz do poder. Você chega em Buenos Aires, você lê o Página 12, lê o Clarim, você tem três pontos de vista do que está acontecendo na Argentina. chega na Espanha, lê o país, o ABC, a mesma coisa. Chega no México, lê o Lá Rornada, ou seja, o Brasil é o único país que a imprensa não se democratizou. Segunda coisa, eu sou de um tempo em que jornalismo era ofício, depois virou profissão. Qual a diferença? Ofício é aquilo que você faz para se sentir vivo, profissão é aquilo que você obedece para ter com o que viver. Da minha geração, quem ficou na grande imprensa? Cadê o Fernando Moraes? Por exemplo, por exemplo, cadê o Flávio Tavares, que é mais velho que eu? Cadê? Quem sobreviveu, se vendeu ou já era uma porcaria? Tem nomes novos? Claro que tem. Bernardo Melo Franco, Cristina Serra, tem vários. Agora, para cada Cristina Serra, para cada Bernardo Melo Franco, os grandes jornalões inventam uma quantidade de aberrações que mentem, que manipulam, que apoiam o golpe e depois se arrependem. Escrevem mal, não é? Não, até que escrevem bem, mas são traidores de si mesmos. Está cheio em jornais do Rio e de São Paulo, de negros criticando moças e rapazes, mulheres e homens criticando Bolsonaro, esquecendo que a cumplicidade deles e delas foi essencial para o país ter chegado ao pântano que chegou. É, e se arrependem, entre aspas, alguns se arrependem, outros é entre aspas, não é, Eric? A gente percebe. Não sei, Mônica. Agora, enfim, é o que eu sinto, entendeu? Eu continuo fazendo jornalismo para quem? Para o México, para a Argentina e aqui no Brasil, para uma revista dessas coisas de internet, o Brasil 247. É o espaço que me sobrou e eu agradeço. Eric, acho que a Sandra tem uma pergunta, não é, Sandra? E depois você podia deixar o link aí do seu canal, que eu li que você agora tem um canal no YouTube também. Você é o YouTuber? Por favor. Vai aí, Sandra. Então, eu vou aproveitar e perguntar. Não vou te perguntar porque você escreve, mas eu vou te perguntar para quem você escreve. porque tem autor que diz, eu escrevo para mim mesmo, eu escrevo para o meu leitor, eu escrevo para a minha família, para os meus ancestrais. Enfim, para quem que você escreve? Eu vou te responder, Sandra, as duas perguntas. Uma vez, eu perguntei para o Tom Jobim por que ele ia para o piano. Ele respondeu, há muitos anos atrás, para não enlouquecer, para não me matar. Aí ele me perguntou, e por que você escreve? Eu falei, Tom, você acabou de responder por mim e me ensinar, porque até hoje eu não sabia direito. Ele, brincando, disse, porque é muito mais complicado escrever do que compor. E eu falei, de jeito nenhum. Ele falou, letras do alfabeto, 23, notas musicais, 7. Eu falei, pois é, mas todo mundo sabe escrever e sabe ler e ninguém sabe explicar a música. Aí ele voltou com a mesma coisa. Ele falou, por isso eu vou ao piano, para não precisar me explicar. E para quem que eu escrevo, Sandra? Eu escrevo para mim. Eu tenho um texto que eu digo que o escritor escreve para tentar combater a solidão, sabendo que é inútil. O meu ofício da escrita de ficção são bilhetes que eu escrevo, ponho em garrafas azuis que eu jogo no mar. Não sei onde é que elas vão chegar. Eu não sei. Espero que cheguem algum dia alguém. Claro que quando chega 10 mil pessoas, o editor fica todo feliz. Para mim, basta chegar a uma. Essa uma seria você mesmo. Podia ser você mesmo. Da minha página do YouTube, isso é coisa do meu filho, porque eu não mexo com isso. O Felipe me faz trabalhar o tempo inteiro lá. O tempo inteiro. Eu brinco muito que o Felipe, meu sonho era ele virar vice-presidente de vendas da Volkswagen para toda a América Latina e me garantia uma velhice indigna e ele virou cineasta. Faz tudo com um talento superior. Então, lá em Petrópolis, a gente sem ter muito o que fazer, ele me botou para trabalhar, inventa séries e tal e criou uma página no YouTube que se chama Eric Nebomoceno, escritor. E volta e meia, eu vejo e adoro, não o que eu faço, adoro o que ele faz. Como é que ele vai me açoitando e tal. Eu gosto muito, me divirto muito trabalhar com o meu filho. Ótimo. Vamos, então, te seguir aqui, já encontrei a tua página aqui, Eric Nebomoceno, vou espalhar aqui pelas redes. Aqui eu tenho o endereço do filho dele, é o youtube.com barra C barra Nebomoceno Filmes. Está lá a obra do Felipe, que tem bastante, Eric também, para a gente curtir lá. Está ótimo. Muito bom. Eric, na realidade, tudo que você falou, eu, assim, quero te agradecer imensamente, nós todas aqui, por acaso, só somos mulheres aqui, que estamos te escutando, e eu acho que você é muito mais zen do que eu imaginava, tudo que você falou para mim me leva ao zen budismo, porque essa coisa da casa, depois a pergunta sobre para quem que você faz as coisas, né, eu acho que o zen é isso, a pessoa flui, ela entra no mundo, o que vem flui, você não se opõe às coisas, e é um pouco do Aikido também, essa coisa meio japonesa, hoje é o dia da abertura dos Jogos Olímpicos, e nós fizemos um post agradecendo essa grande, esse esforço que o povo japonês está fazendo por todos nós, de abrir o jogo, abrir as Olimpíadas com tanto esforço, com tanto medo, mas essa é a força do ser humano, né, eu não gosto muito da palavra, essa coisa de superar, superar, não, essa coisa de ser humano, de congregar, de abrir, então, é um dia extremamente importante para nós, porque a gente, nós estamos nos encontrando aqui, te abraçando, né, com todo carinho, por ser um brasileiro, por ser esse grande escritor, tradutor, e por realmente ter esse coração grande que abarca toda a América Latina e poder traduzir palavras, emoções, sentimentos, e ter essa força que você tem de sentir, né, de ser essa ponte de tantas, tantas ideias, de tantas coisas, tantas emoções, então, eu não tenho palavras, assim, para te agradecer, mas realmente emocionante, eu não imaginava que fosse ser tão lindo, mas muito além do que eu imaginava, então, fica com o meu abraço, zen, e muitas graças, e espero que a gente possa te entrevistar outras vezes, foi um grande prazer. Obrigado para vocês, meninas, isso de me chamar de ponte, caramba, eu não sou nem pinguela, para comigo, mas tudo bem, e tuas ordens, a hora que vocês quiserem, tá bom? Eu agradeço também, Eric, a sua agilidade no retorno, você foi muito solícito, muito atencioso, e eu endosso o que o Meg falou, você é um exemplo dessa esfinge que não olha para o outro lado do Atlântico ou para cima, mas olha para o nosso continente, para a nossa vida, para a nossa terra, para a nossa gente, e eu acho que isso é muito importante, falta tanto, infelizmente, estar ligado ao que você discorreu sobre a memória, eu não vou redundar, mas é uma coisa tão natural em você e devia ser em tanta gente, faz tanta falta para nós, então gratidão por você ser essa lucidez, representar essa lucidez no nosso país, no nosso continente, obrigada pela presença e por ser essa luz, que essa luz brilha ainda por muito, muito tempo para nós. Meninas, alguém quer finalizar? o Eric termina? Estamos todas emocionadas, vamos aí, Sandra, Silvi, Norma. Eu vou aproveitar, vou agradecer, como eu disse, foi a minha primeira live na vida e a gente não esquece a primeira live, então, e foi uma felicidade ter como primeira vez fazendo isso o Eric Nepomuceno, foi uma alegria dividir isso com vocês, foi um prazer, eu acho que a gente sai daqui renovado em certo sentido, em grande sentido, eu acho que a relação com o afeto que você tem é muito importante, eu acho que o afeto vai salvar o mundo, eu achava isso, acho que há dois, três anos atrás, eu era muito esperançosa com isso, talvez hoje eu tenha uma esperança menor em relação ao afeto, mas eu acho que uma das grandes esperanças do mundo é o afeto, porque eu fico até emocionada, de falar, porque eu acho que é isso que nos falta, isso falta ao mundo todo, e ter uma pessoa como você que coloca o afeto como referência, como guia, eu acho muito importante, eu partilho dessa, eu sou uma militante do afeto também, e eu agradeço, só tenho a agradecer a você, a Meg, Mônica, todas as colegas, Silvia, Norma, Juliana, querida, muito obrigada a todas, um beijo grande para todos. Eu que agradeço, beijo para vocês, e até a próxima. Valeu. Tchau, obrigada. Valeu, Eric, até breve. Até pronto. Tchau, 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 Obrigado.